O canal Petfolia apresenta, dicas para aumentar a longevidade dos animais de estimação. Mas, antes de começarmos já inscreva-se no canal, vai deixando aquele like, comente e compartilhe. Uma alimentação saudável é fundamental para manter seu pet com boa saúde e bem-estar. Assim como os humanos, os animais também precisam de uma dieta equilibrada e nutritiva para suprir todas as suas necessidades nutricionais, ao fornecer uma alimentação saudável. Você está garantindo que seu pet receba os nutrientes essenciais para o seu desenvolvimento, manutenção de órgãos e sistemas funcionando corretamente, além de fortalecer o sistema imunológico. Existem diversas opções de alimentos para animais de estimação no mercado, incluindo ração seca, ração úmida, alimentos naturais e caseiros. É importante escolher uma opção adequada para as necessidades do seu pet, levando em consideração fatores como idade, peso, raça e condições de saúde. Além disso, é essencial seguir as recomendações de quantidade e frequência de alimentação fornecidas pelo veterinário. Evitar dar alimentos inadequados ou em excesso pode prevenir problemas de saúde, como obesidade e doenças relacionadas a uma dieta desequilibrada. No entanto, é importante ressaltar que a alimentação saudável por si só não substitui os cuidados veterinários regulares. Consultas periódicas com o veterinário são essenciais para avaliar a saúde geral do pet, prevenir doenças, realizar exames de rotina e atualizar as vacinas e vermífugos. Portanto, preste atenção nestas dicas que você pode aplicar hoje mesmo, que ajudarão seu pet a ter qualidade de vida e viver por muito mais tempo. Uma alimentação equilibrada para o seu pet é essencial para garantir sua longevidade e saúde geral. Para isso, é importante oferecer uma dieta que contenha uma combinação adequada de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras. As proteínas são essenciais para a construção e reparação dos tecidos do corpo do animal, além de serem importantes para a manutenção de um sistema imunológico saudável. Boas fontes de proteínas para os pets incluem carne magra, frango, peixe e ovos. Os carboidratos fornecem energia para o animal e podem ser encontrados em alimentos como arroz, batata e legumes. No entanto, é importante ficar atento aos alimentos industrializados, pois eles tendem a ser ricos em carboidratos refinados e não fornecem os nutrientes necessários para uma dieta equilibrada. Opte por alimentos naturais e preparados em casa sempre que possível. As gorduras também desempenham um papel importante na saúde do seu pet, fornecendo energia, ajudando na absorção de vitaminas e promovendo a saúde da pele e do pelo. Boas fontes de gorduras saudáveis incluem óleo de peixe, azeite de oliva e gorduras encontradas em carnes magras. Por fim, as fibras são essenciais para a saúde intestinal do animal. Elas ajudam na digestão e previnem problemas como constipação. Você pode encontrar fibras em alimentos como vegetais, grãos integrais. A quantidade adequada de alimento para o seu pet depende de vários fatores, como o tipo e tamanho do animal, sua idade, nível de atividade física e saúde geral. É importante seguir as recomendações do fabricante do alimento para determinar a porção correta para o seu animal de estimação. Além disso, é essencial monitorar o peso e a condição corporal do seu pet regularmente e ajustar a quantidade de alimento conforme necessário. Se tiver dúvidas sobre a quantidade adequada de alimento para o seu pet, consulte um veterinário, que poderá fornecer orientações personalizadas com base nas necessidades individuais do seu animal de estimação. Compartilhar comida com o seu animal de estimação pode causar problemas nutricionais e alergias graves ao animal. Além disso, alguns alimentos que são seguros para os humanos podem ser tóxicos para os animais. Por isso, é recomendado evitar o compartilhamento de comida com o seu pet. É importante oferecer uma alimentação adequada e balanceada para garantir a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Além de contribuir para a longevidade, o exercício físico também traz inúmeros benefícios para a saúde do seu pet. Ele ajuda a prevenir e controlar o excesso de peso, fortalece os músculos e ossos, melhora a circulação sanguínea e promove um sistema imunológico mais forte. O exercício físico também é uma ótima forma de estimular a mente do seu animal, ajudando a reduzir o estresse e a ansiedade. Ele cria uma rotina saudável e divertida, proporcionando momentos de interação e diversão entre vocês. Além disso, o exercício físico regular ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, diabetes e problemas articulares, tão comuns em animais sedentários. Ele pode melhorar a qualidade de vida do seu pet, deixando-o mais feliz, equilibrado e com uma disposição muito maior. Portanto, incentive o exercício físico no seu animal, seja através de caminhadas diárias, brincadeiras ou atividades esportivas. Lembre-se de respeitar os limites e necessidades do seu pet, oferecendo um ambiente seguro e adequado para a prática de exercícios. Invista no bem-estar do seu animal e faça do exercício físico uma parte essencial da rotina dele. Os benefícios serão visíveis e duradouros, garantindo uma vida mais saudável e feliz para o seu pet. Portanto, é fundamental respeitar os limites físicos do seu pet e observar os sinais de cansaço ou desconforto durante as atividades físicas. É recomendado consultar um veterinário para orientações sobre a quantidade e intensidade de exercícios adequados para a raça, idade e condição de saúde do seu animal. Lembre-se de que cada animal é único e tem suas próprias necessidades. O equilíbrio entre atividade física e descanso é essencial para garantir a saúde e felicidade do seu pet a longo prazo. Fornecer legumes cozidos ou triturados Legumes cozidos são uma fonte rica de vitaminas e minerais que podem prolongar a vida do seu animal de estimação. Legumes triturados são cheios de nutrientes essenciais que podem beneficiar a saúde do seu pet. Adicionar alimentos nutritivos à dieta do seu animal pode aumentar a sua longevidade. O canal Petfolia vai ficando por aqui. Continue acompanhando o canal, sempre com novidades para você cuidar bem do seu amiguinho. Inscreva-se no canal!